Olá, amigas que nos acompanham na Dica de Sexta. Como essa semana é a Semana de Técnicas, hoje eu vou ensinar o pineapple facilitado. É uma técnica bem legal, essa técnica aqui que todo mundo conhece, com uma forma de corte de tirinhas, que é o pineapple original, também chamado de abacaxi aqui. Então, que ele é todo feito com faixinhas. E é a forma que eu vou ensinar, é uma forma bem mais fácil, bem mais rápida de fazer. O pineapple facilitado, a gente começa com dois quadradinhos, que são o centro. Aqui eu escolhi fazermos ele de quatro polegadas. Então, aqui eu boto direito com direito, e vou escolher qual dos dois vai ser o meu centro. Então, o centro eu quero que seja o vermelho, eu vou trabalhar primeiro em cima do amarelo. Vou arriscar de um biquinho até o outro, um X, nos dois lados. Agora, eu vou costurar, lembrando direito com direito, e eu vou costurar todo ao redor, sem deixar a abertura. Costurei todo ao redor. Agora, esse X eu vou cortar, mas eu vou cortar só o pano amarelo. Então, eu seguro o vermelho, puxo o vermelho pra trás, vou dar um pique no centro. É bom que seja uma tesoura bem afiada e de ponta bem fina, porque eu tenho que chegar com o meu corte até na ponta. Quanto mais na ponta, melhor. Agora, eu vou abrir. Aqui, eu já tenho a minha próxima camada, e um quadrado que é um pouquinho maior do que o primeiro que eu cortei. Então, agora, eu vou medir pra ver o tamanho que resultou, pra cortar o próximo quadradinho. Eu até posso cortar ele um pouquinho maior do que o tamanho que ele resultou, pra depois a gente limpar. Lembrando que, pra fazer um trabalho desse, refilar, limpar, tem que ser só uma peça. Se forem duas, a gente já não pode brincar dessa forma. Então, aqui, eu tenho quase cinco polegadas. Então, eu vou cortar o vermelho de cinco polegadas. Porque eu quero intercalar as cores. Então, agora, eu pego o próximo paninho, esse que eu cortei, direito com direito. Alinho. E eu vou seguir a costura pelo amarelo, que é o meu tecido anterior. O vermelho tá sobrando um pouquinho. De novo, vou passar costura para fora. Costurei o meu quadrado. Vou fazer o mesmo processo. Só que agora, eu vou riscar o X depois, pra eu acompanhar a costura. Faço o X bem onde ficaram os cantos da minha costura. Sempre no quadrado de tecido inteiro. E vou cortar da mesma forma. Isso aqui, agora, a gente vai fazer o mesmo processo. E vai crescendo o tanto que a gente quiser. Aí, eu vou intercalando as duas cores. Posso colocar mais cores, posso fazer colorido. Tenho um quadrado, agora, um pouco maior. Vou medir de novo e vou cortar o amarelo. Então, aqui, a gente tem o pineapple pronto. Lembrando sempre que, pra fazer uma peça com precisão, tem que ser na técnica original. Essa aqui é uma brincadeira, mas que dá pra gente fazer bastante trabalho legal. Então, agora, eu parei aqui no amarelo, porque eu quis. Poderia ter continuado, aumentado ele o tanto que eu quisesse. Então, aqui, eu já faço uma almofada, frente de bolso, o que eu quiser fazer. Mas, eu também posso desconstruí-lo e formar outros desenhos. Então, agora, eu vou cortar bem no meio, seguindo as pontas. E vou cortar mais uma vez, nesse sentido. Então, assim como eu tenho o desenho dele original, eu posso brincar e formar novos desenhos. Vários projetos diferentes. Posso jogar tudo pra cá, posso fazer vários desenhos diferentes e montar as minhas peças conforme eu quiser. Aqui, eu tenho uma peça que eu fiz com ele colorido, com ele inteiro e com ele desconstruído e transformado em outras figuras. Espero que tenham gostado da técnica de hoje. Usem a sua criatividade, façam bastante desenhos diferentes, mandem pra gente. A sorteada da semana passada do projeto da Bolsa da Vovó foi a Mari Ferreira, de Belém do Pará. Mari, a gente vai entrar em contato contigo pra te mandar o projeto. Espero que tu gostes. E quem compartilhar o vídeo dessa semana, vai concorrer ao projeto do porta-petisco, que é esse daqui. Porta-petisco, pãozinho, biscoito. É uma peça bem legal, que desmonta pra guardar, não ocupa espaço. É bem fácil de fazer, bem legal. E na semana que vem, como é a semana de peça, eu vou ensinar esse saquinho. Que aqui é um saquinho de lingerie, mas pode ser pra botar um presentinho, pode ser pra colocar meias, pra colocar várias coisas pra usar pra viagem, pra levar pra viagem ou pra guardar em casa dentro do armário. Um beijo, até a próxima dica de cesta.